Não vai faltar, amor, o resto, muita fé Uma dança de horror, todo mundo dança, olha Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho rostinho no pé da serra pra gente morar Eu vou brilhar seu amor, eu vou brilhar seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto, muita fé Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto